Abertura 3 espiãs de Versão Marshmallow, São Paulo Você não vai se safar dessa, seu fracassado A Sema, a Clover e a Up vão fazer de tudo pra me salvar É precisamente com isso que eu estou contando Nasce uma espiã, segunda partida 8 da manhã, Colégio Beverly Hills Alex foi raptado, precisamos fazer alguma coisa É rápido Acredito que você está dizendo isso Mas acho melhor tentarmos entrar em contato com a Up Clover, o que você está fazendo? Parece que eu estou fazendo o que, hein? Eu estou tentando encontrar um botão, uma alavanca ou uma passagem secreta Por que a gente só é contatada pela Up quando não quer e nunca consegue contatar quando é preciso? Talvez seja Alex Não importa que você não seja a garota mais popular da escola Ainda assim, acho você a maior Encontre-me na hora do almoço Seu admirador secreto, AJ AJ? Quem é esse? Bom, pode ser o Angel James, aquele bonitinho da aula de ciências Ou talvez o Aaron James, o jogador de futebol com aquele corpo lindo Por que esses caras iriam se interessar por mim? Olá, porque você é inteligente, divertido e legal Clover, eu não tenho tempo para isso, precisamos encontrar Alex Sempre há tempo para admiradores secretos, Sam Vou dizer a ele que vocês vão almoçar juntos Viu o que eu quis dizer? A Up só convoca a gente nos momentos mais inoportunos Bom dia, garotas Jerry, você não vai acreditar no que aconteceu A Alex foi raptada Não, a Alex foi raptada Sim, foi o que eu disse Espera aí, você sabia? Sim Você é louco Na verdade, acabo de receber esta mensagem bastante perturbadora Sam, Clover Lumiere? Que bom ver vocês de novo Mas eu pensei que vocês estivessem presos Estou feliz em informar a vocês que irão fazer parte do meu filme mais recente Um thriller de espionagem Como são agentes super secretos, achei que estariam bem à vontade em seu ambiente Como quiser, nojento Eu vou estar filmando vocês enquanto enfrentam os meus cenários perigosos e de efeitos especiais É, o que foi, Alex? Ah, sim, muito obrigado por me lembrar Alex está dizendo que se quiserem vê-la de novo é melhor se apressar Não podemos deixá-los se salvar Esperem, tem mais Espero que aceitem serem dirigidas, porque aqui vai a sua primeira cena Rosas são vermelhas, violetas são azuis Cores da pista que agora possuis Ir para a estação é um rumo a escolher E talvez a Alex eu possa devolver Vamos, garotas, estamos filmando agora Tomada Aparentemente, ele escapou de nossa custódia e sequestrou a Alex esta manhã Isso faz sentido, ele pegou a Alex quando ela estava em defesa Vocês sabem, né? De manhã ela é meio devagar Temos que descobrir de que estação ele está falando Pode ser uma estação de rádio ou até um posto de gasolina Ou talvez seja de uma estação de trem Ir para a estação é um rumo a escolher E talvez a Alex eu possa devolver Cê, você é brilhante! Vamos lá Esperem, eu tenho uns apetrechos que poderão ser úteis Rápido, Jerry Não temos tempo para esse blá 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 de sempre Ah, sem ofender É claro, Clover Nove e quinze da manhã, estação de trem de Beverly Hills Eu não vejo a Alex nem o Lumiere em nenhum lugar É, e nem eu Semiou o nosso trem Legal Rosas são vermelhas, violetas são azuis Cores da pista que agora possui, vamos! Não tão depressa, garotas Eu preciso ver suas passagens Mas você não tá entendendo Somos agentes secretos tentando salvar nossa melhor amiga De um cineasta independente malvado Ah, claro que são E eu sou a marinha rainha da Escócia Sem passagem, sem trem Ótimo, não vai nos deixar entrar? Passaremos por cima da sua cabeça Talvez haja mesmo um motivo para esses sapatos legais Polly Até que não foi tão ruim É, se você gosta de tomar um suador Não desligue, garotas Vocês estão indo muito bem E como podem ver, vocês são muito fotogênicas Queremos saber o que você fez com a Alex Vão descobrir na hora certa Neste momento, há outras coisas para se preocuparem Grande, estamos presas Na verdade, até que isso não pode ser tão ruim O trem tá indo tão depressa Que eu não gostaria de ser jogada pra fora Ser jogada pra fora é o menor dos seus problemas Quando o trem atingir 240 km por hora Ele irá descarrilhar e se arrebentar Toddy E qual é a boa notícia? Se vocês descobrirem como parar o trem Antes que aconteça qualquer acidente Talvez eu possa soltar a Alex E com isso, o meu longa-metragem Não terá de ser um curta-metragem E se não descobrirmos? Alex não terá um final feliz E vocês também não 88? O que é aquilo? Acho que é a velocidade do trem Isso é, precisamos chegar aos controles rapidinho Não adianta, os controles estão travados Então precisamos encontrar o freio de mão Sabe, aquele que é usado nas emergências Eu diria que essa deve ser mesmo considerada uma emergência Vou começar por aqui Você começa no último vagão E a gente se encontra no meio Estou fazendo mais exercícios do que numa tarde de aula no Pilates Muito bem Se eu fosse o freio de mão, de eu estaria? Por favor, não me digam que eu fiz isso, tá legal? Para dizer a verdade, separar o trem foi ideia minha Você separou o trem? Eu achei que acrescentaria um pouquinho de drama Se colocasse as minhas protagonistas uma contra a outra Não saquei, desenha para mim Eu estou reescrevendo um pouquinho o script Deixa eu mostrar Tudo bem, já estou começando a sacar É estar em algum lugar por aqui E o que foi? Estão com medo de um simples efeito especial Eu fico contente que você acha tão engraçado Bingo! Isso foi fácil Sam, acho que temos um probleminha Como assim probleminha? Eu acabei de parar o trem Na verdade, isso era apenas metade do problema Muito bem Então talvez tenha sido um pouquinho fácil demais Não se mexa Eu e a Rainha do Gelo vamos cuidar de tudo Eu não me mexer? É você que está se mexendo Minha vez de reescrever o script Ai, ai, ai Você está bem? Fora precisar de uma cirurgia para as minhas unhas, eu estou ótima Talvez seja o Lumié com outra dica Não, é o AJ de novo Ele diz que está ansioso aguardando o almoço Quem pode pensar em almoço numa hora dessas? Vou te contar, hein, Sam? Para a garota que é menos popular da escola, você está bem popular Muito bom, meninas Aqui vai um outro enigma para vocês Zampo, zampo, zampo As espiãs correm contra o tempo No Colorado se encontra a chave Que livra a Alex desse entrave Boa sorte Ah, lá vamos nós novamente É, parece que estamos a caminho do Colorado Não tenha tanta certeza Como é? Não quer encontrar a Alex? Zampo, zampo, zampo As espiãs correm contra o tempo No Colorado se encontra a chave Que livra a Alex desse entrave Clover, acho que ele está falando do navio de cruzeiro Colorado Navio cruzeiro? Nem sabia que o Colorado tinha zona portuária Eu explico no caminho 10h30 da manhã, curadouro da Marina Aqui está o Colorado Ah, isso sim, é o meu tipo de navio Se é ali que o Lumière está prendendo a Alex Espero ser a próxima a ser sequestrada Eu estou ficando enjoada mesmo do Lumière E desses seus ridículos truquezinhos Todos a bordo Muito bem, se eu fosse um lunático sequestrador O meu cineasta espião, onde esconderia Alex? Meu palpite seria no Converso Inferior Vamos dar uma olhada Melhor nos separarmos para cobrirmos mais terreno Boa ideia, eu vou por aqui Alex, você está embaixo? Não tem nenhum sinal da Alex por aqui alex teve sorte nada até agora mas nossa sorte acabou de mudar lembra do enigma no colorado se encontra a chave que livra a elix desse entrave essa deve ser a chave não cobre espere isso não está me cheirando bem bom trabalho meninas vocês acabam de ativar o bicho balístico eu adoro explosões e grandes cenas de ação porque esse seu filme estúpido não poderia ser uma gostosa comédia romântica vocês não estão achando que desarmar o míssil vai ser tão fácil assim é dez segundos para o lançamento meninas o que mais pode dar errado os trabalhadores tem que sair do navio saiu todo do navio com calma de maneira ordenada ele está buscando o que você acha que essa coisa vai parece que vamos ter que descobrir venha temos que seguir aquele início lembra-se do enigma no colorado se encontra a chave que livra a elixir desse entrave esse início vai nos levar até a área isso vai nos ajudar a alcançá-lo lindo alcançamos o míssil e agora não olhe ele está indo para cidade dê uma olhada melhor ah não tá indo direto pra consegui mais uma vez faltam dez segundos para o grande impacto eu tô cheia dessa funhazinha com o olho redondo esquece dele precisamos parar aquele início legal valeu ser mas acho que precisamos de mais poder de fogo não tanto poder de fogo né a próxima vez que quiser que eu tenha meu assento ejetado a velocidade de um jato me avisa antes para eu entrar de férias vamos a álex deve estar lá dentro 11 50 da manhã edifício da whoop oh sam clover o que estão fazendo aqui não lembro de ter chamado vocês lumiere está mantendo a álex em algum lugar deste prédio isso é impossível a up tem a mais rígida segurança do mundo eu respondo pessoalmente por toda e qualquer pessoa neste prédio e acredite-me garota se a álex estivesse aqui eu saberia ótimo mas pode me responder porque está mais frio aqui do que uma câmara frigorífica aparentemente outro defeito no controle de temperatura o nosso técnico está cuidando disto neste mo- hum mas que estranho ele estava aqui agora mesmo saudações pessoal da whoop a vida é uma parada por isso outra charada logo logo irão congelar mas para a sala esquentar melhor se reunir porque a álex está para explodir ótimo mais uma corrida contra o relógio não acho que seja um relógio sam eu acho que é a temperatura no interior da uop vamos para a sala de reuniões porque melhor se reunir entendeu ele está falando da sala de reuniões isso é muito estranho sem mencionar conveniente essa espionagem toda também deixando faminta não pode ser uma armadilha é uma bomba corrigindo uma bomba sensível à temperatura e algo me diz que quando a temperatura desta sala chegar a zero esta coisa vai explodir manutenção precisam reverter a temperatura imediatamente alô alô espere um pouco o homem da manutenção deve ser um dos homens de lumiere foi ele que desordenou o controle de temperatura vamos ver acho que se puxar o fio vermelho deve difundir muito bem agentes parece que isso é o fim da whoop não se depender de mim onde é que eu coloquei meu batom clover essa não é a hora de se preocupar com a sua aparência quem está preocupada com a aparência eu estou querendo esquentar as coisas jovem funcionou não é a primeira vez que uma coisa dessa salva minha vida e provavelmente não será a última vou me conectar ao sistema central da whoop e descobrir da onde veio a última transmissão de lumiere o que diz aí a última transmissão de lumiere veio do vigésimo segundo andar da whoop agora isso não é uma coisa que se vê todos os dias pobre ela é que se eu fosse ela estaria gritando feito louco se ela abrir a boca para gritar ela vai lá para baixo e se abrirmos esta porta ela soltará a corda provocando a queda então temos de salvar elix pelo lado de fora do prédio não se mexa elix vamos salvá-la estamos presos de novo os homens de lumiere devem tê-la travado não temos escolha muito bem no três quando abrimos a porta pulamos sobre a corda um dois três espera espera é pra ir nos três ou a gente vai no vai três quem falou alguma coisa sobre vai desculpa só queria ter certeza um dois três conseguimos salvamos a elix três o 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 Quero captar seus últimos momentos de vida em filmes. Não se preocupe, vamos pegar-nos. Obrigada, meninas. Mas quem pega a gente? Vou mostrar a você que nenhum espertinho se enfiuta na minha agência e escapa numa boa. É melhor alguém fazer alguma coisa bem depressa ou a gente vai provocar uma grande impressão e eu não estou dizendo que vai ser bom. Normalmente eu consideraria esse traje uma coisa ultrapassada, mas hoje eu vou fazer uma concessão. Cuidado! Quietinho aí, rapaz. O Lumière se acha esperto. Ele se acha esperto demais. Lumière acabou derrotado por três garotinhas legais. Três garotinhas legais e um agente veterano que ainda tem umas jogadas espertas, não é? Pelo menos uma vez temos que cumprimentá-la pelo trabalho bem feito, Jerry. Não! Minha obra-prima! Esse filme está oficialmente cancelado. Vamos, Lumière. Seus dias de cineasta terminaram. O que foi, Sam? Não está contente porque a gente prendeu o Lumière? É, agora não vamos precisar ouvir seus enigmas capengas. É, eu estou contente por isso, mas perdi meu encontro para o almoço com o meu admirador secreto. Você tem um admirador secreto? Sam, você não pode fazer uma coisa dessas em segredo. O que diz, Sam? Diz, ainda não é tarde para um jantar. Ainda te esperando na lanchonete, AJ. Legal! Então vamos voltar para a escola. 1h30 da tarde, Colégio Beverly Hills. Andrew James e Aaron James. Como eu vou saber qual deles é o tal? Acho que só o que precisa é perguntar. Oi, pessoal. Oi, Sam. E aí, qual de vocês dois é o tal? Hã? Vocês sabem? Quem de vocês é o meu admirador secreto? Eu sinto muito, mas eu não sei do que você está falando. E nem eu. Mas, espere. Não estou entendendo. Vocês dois são AJ. Tem que ser um de vocês. Desculpe, Sam. A única garota que admiro é Mandy. E isso não é nenhum segredo. Eu também. Falando nisso, sabe se ela tem acompanhante para o baile da primavera? Oi, Arnold. Não está querendo dizer olá, admirador secreto? Quer dizer, você é o AJ? Arnold Jackson. Sou eu. Então, espero que esteja com fome. Ah, sim. Estou morrendo de fome. Hã? Ah. Estou morrendo de fome. 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 Estou morrendo de fome.